O que é o programa Ver Mais? Mas existem uma variedade infinita de facas. Tem até faca de porcelana hoje, né? Faca de porcelana hoje. Hoje... Que esquérrima, né? A tecnologia de outras áreas vem para a cozinha também. E a porcelana dessa faca que a gente tem, qual que é a diferença? A porcelana seria uma faca a mais para uso doméstico, né? É uma faca que precisa afiar menos, né? Uma afiação menor, mas seria para uso mais doméstico. Porque ela tem o problema de se cair ou bater, ela pode trincar e quebrar. Então você perde a faca. E no Brasil o valor dela não é acessível a todos, ainda não, ainda não. Bom, e tem muita gente que tem dúvida, né? E usa a mesma faca para tudo. Para tudo isso. Não pode? Na verdade não é que não pode. A faca é a extensão da mão do cozinheiro, da dona de casa. Então essa variedade de facas é para facilitar o seu trabalho. Você otimizar seu tempo e o seu trabalho. Na verdade... Deixar mais fácil. Deixar mais fácil o seu dia a dia. Vamos falar de cada uma delas? Vamos lá. Essa daqui, para que que é? Posso pegá-la na mão? Pode pegar. Essa é uma faca clássica, uma faca de pão, né? Para cortar pão, serrilhada. Se você corta pão com uma outra faca como essa, que é lisa, o que acontece? Dependendo do pão, você estraga o pão. Posso mostrar essa aqui? Pode mostrar. Ela amassa... Passa de novo aqui para o Ronaldo aqui. Amassa o pão, estraga o pão. Se cortar com essa, que é lisa aqui, ela não vai dar certo? Não vai dar o mesmo resultado que a faca de pão. Você vai ter uma dificuldade maior. E a gente vê que ela é certa para isso, né? Tem as serrinhas e tal. Principalmente um pão de cascadura, o italiano, esses pães mais duros. O ideal é cortar com essa. Até um pão de forma, um sanduíche também não machuca. Ele fica o formato perfeito. E tem como afiar essa? Tem, tem. Tem? Essa aqui você tem que afiar aqui desse lado. Cada dentinho você tem que afiar um por um. E afia como? Com essa aqui? A chá, na verdade, ela é para finalizar a afiação. Você afia ela na pedra. Na pedra mesmo. Mas a faca de pão, como você corta só pão... Ela quase... Ela quase, dificilmente perde o corte. Bacana. Muito difícil. E essa pequenininha aqui, Pedro, para que serve? Essa pequena é para legumes, descascar legumes. Você vai descascar uma cebola, um alho, uma beterraba, qualquer outro legume, você utiliza ela. Porque ela é fácil e você consegue descascar com maior facilidade. E não machuca tanto, né? Não machuca tanto. Você não extrai o alimento e tira menos casca. Bacana. Essa daqui... Essa faca aqui já é uma faca mais para cozinha profissional. É uma faca de açougue. É uma faca para desossa. Ah, é para desossa? Desossa, para tirar cartilagem, nervos e osso. Por isso que ela tem esse formato. Para você conseguir inserir a ponta da faca e o corpo dela dentro da carne, dentro da peça de carne. Muito legal. Muito bonita. E essa daqui? Essa faca é um modelo japonês clássico, a japonesa Santoko. Seria a faca de chefe oriental do Japão. Esse formato dela. Agora entrou no Brasil há pouco tempo, está vendendo bastante. E esses alvéolos aqui, eles são para o legume, quando você corta o legume, ele não cola. Não grudar na faca. Ele não gruda. Claro que gruda um pouquinho, mas ele vai caindo. Com o tempo vai caindo. Forma um ar dentro do legume e a lâmina. Ele cai. Então não fica grudado toda na faca. Muito legal. É uma faca modelo dos dois lados. Olha que bonito. Esse modelo nós temos bastante a faca de cerâmica. Ah, desse modelo é de cerâmica. Temos bastante. Mas aí tem essa daqui que tem a mesma utilidade. Tem essa daqui que tem a mesma utilidade. Essa daqui eu acho que é a mais comum na cozinha da dona de casa, né? Sim, essa é a mais comum e essa é a faca que a gente fala faca de chefe. É a faca multiuso. Você faz, descasca legume, descasca alho, desossa, corta, limpa. Faz tudo com ela. Uma faca faz tudo. Multiuso. Multiuso. Essa é uma de oito polegadas, então é um tamanho já que você ganha em questão de menos esforço. Você consegue fazer menos esforço com ela pelo tamanho. Tá certo. Bom, isso aqui a gente já falou. Isso. Agora essas daqui tem diferenças? É, essas facas são facas mais usos profissionais, né? Ela é o cabo e a lâmina dela é o mesmo material. É uma faca de legumes também. De igual? Quase igual essa pequena aqui. Só que ela serve tanto para descascar como para alguns cortes pequenos também. Nós podemos fazer alguns cortes com ela. Mas aqueles cortes de decoração ou não? Não, os cortes normais. Os cortes normais de cozinha que a gente utiliza. Essa é uma faca oriental também. Essa é utilizada para cortar legumes. Faca chinesa, faca oriental, para cortar legumes, vários tamanhos. Ela lembra um pouquinho o cutelo, que é a faca de cortar osso oriental, a faca de carne oriental. Essa é uma faca de sashimi, uma faca qualquer tipo de sushi e sashimi, que você vai cortar peixes e filmar. E o peixe ele é bem delicado, né? Delicado, isso tem que ter uma faca grande. E essa faca é uma faca específica para takô, para polvo, para sashimi também. É uma faca já mais específica. Essas são facas mais profissionais. É mais para curiosidade. Mais para curiosidade. Mas hoje em dia, todo mundo faz sushi, faz alguma coisa, um sashimi. Todo mundo gosta. E a manutenção em casa, Pedro? Porque a faca, ela vai perdendo o corte, né? Sim, sim. E muita gente gosta lá de ficar afiando lá na beira da pia, né? É ideal isso? Não, não. Nós temos as pedras para afiar, alguns outros afiadores domésticos, que você insere a faca e faz o movimento de vai e vem. A chair, que na verdade é para finalizar. Na verdade é o seguinte, Larissa, é um erro que ocorre, as pessoas compram as placas de corte, as tábuas de vidro, madeira. Madeira não tem tanto problema. Madeira é questão da contaminação. Mas a de vidro, principalmente, ou cortada em cima da bancada, no inox ou no mármore, tira o fio da faca. Ah, é? Ela acaba com a faca. Alguns alimentos também que tem muito ácido, cebola, tomate, vai perdendo o fio da faca. Então, tem que utilizar uma placa de corte essa, polietileno, que é a própria, tá? Para cortar e não cortar em cima de bancadas. Esse é o primeiro... Primeiro cuidado que você deve ter em casa. Cuidado porque ela não perdeu o fio da faca. Vai durar mais. Vai durar mais. Claro que aí vai do preço, da qualidade, do material, vai te dar uma faca que você precisa afiar menos. Uma faca mais... Mais cara. Mais popular, ela vai precisar de um trabalho maior. A questão do aço inox que é trabalhado, né? Na qualidade, tá? Outro cuidado é não derrubar a faca. Ai, entorta tudo. Entorta. Não bater... Acaba com a faca, na verdade, né? Isso, acaba com a faca. Você é uma faca que você compra de cerâmica, se você derruba ou bate... Perdeu. Perdeu. Não bater a faca. A faca foi feita para cortar. Não é para parafusar. É, não é para outras utilidades, né? Não é para abrir lata. Faca é para cortar, né? Até por isso que a gente tem facas diferentes para cada um do seu uso. E também, não colocar a faca dentro de água gelada nem água quente. Ah, não pode? Não, você estraga a lâmina, né? O aço foi preparado para o corte, só corte. Não é para trabalhar com altas nem baixas temperaturas. Evita-se de colocar água em... Algumas pessoas, a gente sabe que acabam colocando a faca perto da churrasqueira. Faz, deixa do lado. E deixa ali, a faca esquenta demais. Depois lava a faca. Não pode. Em seguida esfria, então esquenta muito rápido. Choque térmico. Choque térmico atrapalha. Tem que tomar cuidado. Tomar bastante cuidado com isso. E para afiar a faca? Para afiar a faca, tá? Essa faca aqui, que é uma faca comum, né? O dia a dia, nós afiamos ela dependendo do seu uso, semanal, a cada dois, três dias. A gente pode utilizar uma pedra. Essa pedra é encontrada em qualquer loja de utilidades domésticas, tá? A gente vê que aqui, não sei se consegue ver. Ela é mais grossinha. É mais grossa, mais porosa aqui, mais fina. Então a gente sempre começa do mais grosso para o mais fino. Ah, começa no mais grosso primeiro. Do mais grosso para o mais fino. Sempre que possível, molhar a pedra, deixar cinco, dez minutos dentro da água, de água, temperatura ambiente. Coloca numa vazia com água e deixa ela lá. Isso, para ela absorver um pouquinho dessa água, tá? Molhar a faca e você vai trabalhar com a faca numa bancada. Firme. Firme, para não ter cuidado de se machucar. apoiar a faca na pedra, colocar a mão nessa posição, tá? E você vai fazer esse movimento. De vai e vem. E vem. Vai e vem. Mais ou menos cinco graus se a faca não estiver, se ela estiver ainda cortando. Mais ou menos. Se ela não estiver cortando. Você começa com quinze graus. E vai descendo. E vai e vem, vai e vem umas dez, quinze vezes. Depois você desce para cinco graus. Entendemos. Isso dos dois lados? Dos dois lados. Você vai fazer aqui, vai e vem, vai e vem, dando uma pressão leve, medianamente. Você vai sentir, vai e vem. Depois você vai virar a faca e fazer o mesmo movimento. Vai e vem. Vai e vem. E depois vira no lado fino. Depois você vira esse lado, é mais fino. A mesma coisa. Sempre molhado, molha a faca. E vai e vem. Vai e vem. E depois finaliza com esse outro. Isso, depois finaliza com o outro. Essa posição, sempre, tá? Você vai passar a faca aqui. Ah, é só passar. Só passar. Não precisa de mais nada. Não, mais nada. Uma leve pressão. Toda a extensão da faca. Aham. Do começo até a ponta. Até a ponta. Toda a extensão da faca. Tá? Esse movimento. Alguns lugares profissionais, a gente vê que eles estão fazendo esse, nessa posição. Cuidado. É porque você pode se machucar. Isso. Então, o mais seguro mesmo... Por isso, fazer assim. Ainda mais em casa, né? Ainda mais em casa. A faca, a gente tem que ter um cuidado. Tomar bastante cuidado. Deixar a criança longe nessa hora, né? Para não acontecer nenhum acidente mesmo. Então, essa seria a fiação... Correta. Correta. Sempre molhar. Por que molhar? Quando você molha a pedra e você molha a faca, o atrito é menor. Você desgasta menos... Não é questão de desgaste em si da faca, mas você... A pedra e o contato com a faca vai tirar um pouco menos. Só vai realmente afiar, não vai desbastar demais a faca. Bacana. Pedro, eu queria te agradecer por essa aula de hoje. Agradecer ao Nopar que cedeu você, nos emprestou lá do curso de gastronomia, né? Já tá de férias, mas veio aqui hoje ajudar a gente. Obrigada, Pedro. Obrigada. 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 Obrigado.